Olá pessoal, aqui com vocês fala o Rui e temos aqui prontos para um videozinho de Skyward desta vez que trago aqui o original o pessoal está legado, não sei, deve ser também do meu PC eu vou ter que meter coisas novas no meu PC do Largo a fazer a limpeza também para ajudar melhor na qualidade também dos vídeos eu acredito aqui não, não vou ok, eu não gosto deste mapa estou aqui a acabar de comer pessoal e beber uma cola cola, cola, cola como vocês podem ver, temos aqui os kits eu só consigo ter este, eu freaky e este estes já são por pontos muito fácil, muito rápido pessoal eu não acredito se você acha que tocha saudami da pessoal assim não temos aqui Vamos lá. Boa, 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 boa. Não gosto nada deste mapa. Também não sei para que é que entrei. Mas ok, tem o mapa que me apareceu à frente com mais pessoas. Vamos lá tentar. Não passas? Estás crazy à cabeça? Pessoal, acho que isto ainda é mais lagado do que o pirata. Deve ser mesmo do meu computador. Isto deve trabalhar mesmo a carvão pessoal. Deve trabalhar a carvão, desculpem lá. O que eu vos diga? Vou ter que mandar mesmo formatar este computador. Para ver se isto fica como deve ser. Tirar tudo, menos o Minecraft e o Fraps. E a intro com um amigo meu que fez. Vai ficar aí o canal dele na descrição. Pessoal, eu gravo vídeos de 20 minutos e não consigo lançar para o YouTube. Se souberem o que é, por favor digam-me nos comentários para eu saber o que é que tenho que fazer. Eu lanço vídeos grandes para descompensar porque já não faço vídeos há algum tempo. E vocês, para vocês também não darem, tirarem o sub. Eu só queria saber porquê é que eu lanço os seus vídeos. E isto não foi pessoal. Só queria saber mesmo isto. Ah, fogo. Vai lá para baixo. Ok pessoal. Vou pegar aqui na picareta a partir. Two paus. Para fazer aqui o nosso experimento. o 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